Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Wesley, onde o Internacional foi um dos times interessados na contratação do jogador nesses últimos dias. Porém, já adiantando aqui para vocês, o Inter não tem interesse de pagar, por exemplo, próximo aquilo que o Cruzeiro pagou para tirá-lo do Palmeiras. E assim, além disso, o Internacional já demonstrou interesse em outro jogador do Cruzeiro. Será que não poderia pensar em uma troca, por exemplo, as duas equipes? Tem alguns atletas que eu acho interessante, sim, do Internacional. Não sei até que ponto o Inter estaria disposto a negociar esses jogadores, mas de qualquer forma, acho que uma troca ali, dependendo, poderia ser um bom cenário. É óbvio, não vou considerar aqui os principais atletas do Internacional, senão ficaria uma questão bem complicada. Mas envolvendo um desses jogadores e, por exemplo, um salário pago e uma compensação financeira, quem sabe não poderia ser um acordo um pouco melhor em relação ao Wesley, que anunciava certo se ele poderia hoje ser negociado por 15 milhões de reais, 16 milhões, que foi o que o Cruzeiro pagou para o Palmeiras em janeiro do ano passado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. O próximo objetivo é de 42 mil inscritos, só tem um pouco menos de 360 inscritos aqui no canal. Certamente se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda a bater essa meta aqui, estabelecida para esse mês de janeiro. Então vamos lá, quero deixar essa informação aqui, valeu demais o portal Conexão Cruzeiro e o Globo Esporte, que trouxeram essa opção que eu vou deixar aqui para vocês e vou ler. A procura de uma alternativa de velocidade, o Internacional fez uma consulta ao Cruzeiro pelo atacante Wesley e o Vasco também demonstrou interesse na contratação do jogador de 24 anos de idade. Um dos cenários debatidos é a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra mediante metas. Em um primeiro momento, o Colorado não está disposto a levar o negócio adiante por conta dos valores pretendidos pelo Cruzeiro, que solicitou uma quantia para liberar o atleta. O Internacional e o Vasco só avançariam nas tratativas em caso de empréstimo gratuito com opção de compra futura. Por ora, os moldes dispostos não agradam os gaúchos e os cariocas e as conversas prosseguem de acordo com o Globo Esporte, valeu demais. Enfim, é aquela coisa, né? Eu acho que para o Wesley sair de graça compensa para o Cruzeiro? De forma alguma. Acho que se for para ele sair de graça com opção de compra, é melhor ele jogar aqui no Cruzeiro e ser um reserva, porque para ser titular eu não confiaria no Wesley. Mas para complemento de elenco, para ser reserva ali, por que não? Não acho o Wesley um cara totalmente dispensável, mas a grande questão é que basicamente o Cruzeiro está deixando claro que ele não faz parte dos planos. E aí fica bem complicado mesmo de até conseguir uma barganha na negociação, né? Que como que você fala? Não é um jogador que faz parte dos planos, né? Todos os portais soltam essa notícia. Aí você vai lá e tenta vender ele. Como? Tipo assim, é um jogador então que o time vai olhar e pensar. Mas você não faz parte dos planos, você vai ficar pagando o jogador aí para não jogar? Então empresta aqui para nós de graça e nós pagamos os salários e ainda tem uma opção de compra caso ele atinja algumas metas. Então acho que não ficou muito boa essa história aí para o Cruzeiro não. 24 anos de idade, até acho que poderia vir uma proposta dessa casa de 15, 16 milhões de reais pelo Wesley. Mas a grande questão é o seguinte, né? Parece que o futebol árabe deu uma quietada agora nessa janela, porque certamente não é um valor alto e tem, óbvio que tem os times gigantes lá que estão contratando o Neymar, o Benzema, o Kanté. Mas tem muitos outros que buscam alternativas, como por exemplo de jogadores brasileiros espalhados aí que acho que poderia assim arrumar uma proposta pelo Wesley, que tem um bom empresário também, né? Vou deixar aqui os números dele para vocês. 42 jogos, 4 gols e 2 assistências. Se você for analisar só os números, nem foi tão diferente assim do que ele vinha tendo no Palmeiras, né? 6 participações em gols nesse ano contra 8 participações em gols nas temporadas de 2021 e 2022 cada ano, né? Essa média aí pelo Palmeiras. É óbvio que jogou bem menos, 42 jogos pelo Cruzeiro contra 49 jogos pelo Palmeiras em 2022. Vai lembrar que o Palmeiras já recusou propostas superiores a 50 milhões de reais do Grupo City para o Wesley lá em 2020 e também em 2021. Bom, é aquela coisa, né? O Internacional também tem demonstrado interesse no Felipe Machado. Até agora não sabemos se é uma negociação que pode ir adiante ou não. É certo que se o Cruzeiro trazer mais um meio de campo, na minha opinião, o Felipe Machado acaba perdendo muito espaço, tá? Então, assim, eu acho que uma troca poderia, por exemplo, envolver os dois clubes. Pode ser uma alternativa, por exemplo, uma troca de jogadores. Ah, o Wesley e o Felipe Machado mais dois jogadores para o Cruzeiro e uma pequena troca ou uma pequena compensação financeira. Enfim, algo nesse sentido que eu vou comentar aqui então com vocês sobre, nesse vídeo, só dois atletas. Que são posições que o Cruzeiro busca, jogadores mais experientes que, aquela coisa, né? Não teria muito valor em relação à moeda de troca, mas tem um salário muito alto. E se o Internacional pudesse, né, chegar a um acordo para pagar uma parte desses salários dos jogadores e virem para o Cruzeiro, que é óbvio que não são jogadores que estão sendo no banco, né? Porque não seria uma troca justa. E nem, por exemplo, um atacante, o Ene Valencia da vida, né? Não, bem assim, o Maurício, não faz muito sentido. Então, atletas, na medida do possível aqui, que faça um pouco de sentido. Óbvio que não é muito fácil, né? Você incluir jogadores em uma troca, raramente acontece isso. E lembrando que no final do vídeo eu vou deixar para vocês sobre o Wesley, né? E essa negociação que o Vasco também tem interesse com algumas opções de jogadores do Vasco que poderiam chegar ao Cruzeiro. Já trouxe um vídeo aqui bem similar, mas vamos aqui para as opções do Inter. Bom, então vamos lá. A primeira opção aqui é em relação ao Bruno Henrique, volante que até pouco tempo atrás estava na milha do Cruzeiro. Ele tem 34 anos de idade, chegou para o Internacional nos meses de setembro, né? E até que jogou com muita frequência, tá? É um jogador que, na medida do possível, tem sido mais titulado que reserva. 25 jogos e 2 gols marcados. Teve até um bom desempenho aí. Logo quando o Mano Menezes foi demitido, ele pediu a contratação do Bruno Henrique. O Mano Menezes logo depois foi demitido, chegou o Kudê. Mas ainda assim utilizou, né, um pouco o volante. Que eu pensei que pela demissão do Mano Menezes, que foi quem indicou, né, a sua contratação, acabou então que eu pensei que ele não teria espaço. Que não foi bem assim. 34 anos de idade, certamente tem um salário gigante lá no Internacional. Até porque ele já estava de saída do Al-Tihad, lá da Arábia Saudita. E, no caso, pediria até mesmo uma compensação financeira em relação a Luvas. Que era um salário bem alto na época, totalmente fora da realidade do Cruzeiro. Ainda mais que não fazia ideia, né, se o Cruzeiro iria ficar na primeira ou na segunda divisão. Então o Ronaldo preferiu não fazer esse investimento no Bruno Henrique. Muito por conta também dessa procura, né, por parte do Internacional. Tem contrato com o Internacional por esse próximo ano? É aquela coisa, eu acho ainda assim, que ele é um atleta relevante, mas da mesma forma que eu acho também que o Wesley é um atleta que tem mercado, né. Eu acho que uma troca, por exemplo, Bruno Henrique pelo Wesley não é justa. Mas, por exemplo, o Bruno Henrique e esse outro jogador, né. E, por exemplo, uma pequena compensação financeira. Ou o Internacional pagando, né, uma parte desses salários. Que ainda é muito longe da realidade do Cruzeiro, né. 600 mil, 800 mil. Não tem muitos jogadores do elenco do Cruzeiro ganhando isso. Não que seja exatamente o salário desses dois atletas. Mas já ajudaria, de alguma forma, o Cruzeiro como se fosse uma compensação, né. Se você não vai ter que pagar, vamos colocar ali, né. 5 milhões de reais de salários para o jogador por ano. Já é 5 milhões em economia com o atleta que chegou, né. E o Wesley indo para essa outra equipe e ainda o Internacional pagando seus salários, né. Ficando com ele em definitivo. Pode ser também uma troca na teoria justa, né. Apesar de que o melhor dos cenários, realmente, é o Cruzeiro pegar o valor da compensação, né. 16, 15 milhões de reais e aí sim procurar os seus reforços. O Bruno Henrique, que hoje tem jogado mais como volante. Ou seja, é uma função que o Cruzeiro busca ainda no mercado. É um nome que foi especulado há poucos meses na pauta da atual diretoria. E ele atualmente joga muito mais recuado, né. Porque na época ali do Palmeiras, 2018 mesmo, ele marcou 14 gols em 63 jogos. Ele jogava numa função não igual, mas parecida que o Rafael Veiga faz hoje no Palmeiras. Em 2019 também 10 gols e 5 assistências. Até deixar o clube em 2020. Ficou aí basicamente 3 anos lá na Arábia Saudita. E voltou ao Brasil. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, sobre essa opção nos comentários. Bom, vou deixar aqui, então, pra vocês outra opção. Também Henrique, né, no nome. Que é o Pedro Henrique, atacante de 33 anos de idade. Que é a mesma função, né, que o Wesley faz na equipe do Cruzeiro. Jogador que foi muito importante em 2022. Que ele chega na reta final do ano muito bem, né. 36 jogos, 8 gols e 3 assistências. Naquele ano que o Internacional brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. Inclusive na época, no início do ano passado, o Palmeiras era um dos times interessados no Pedro Henrique. Mas o Internacional não tinha o menor interesse em negociá-lo. Inclusive renovou um contrato muito longo, né. Com um atacante de 33 anos de idade. Ele que nessa última temporada pelo Inter não teve um desempenho ruim, né. 50 jogos, 12 gols e 4 assistências. Também tem um salário bem alto, por exemplo, para os padrões do Cruzeiro hoje. E é uma função que se o Wesley chegasse, seria para a mesma posição, né. Do Pedro Henrique. Então, na minha opinião, faz até um pouco mais de sentido. Apesar de que, né, uma troca de um atleta de 24 anos por 1 de 33 ou 2 de 33, 34. Então não é algo que faz muito sentido, não. Enfim, o Pedro Henrique que já jogou aqui no Brasil, mas há muitos anos. Em 2010, 2011. Ficou muito tempo aí na França. No futebol turco, que ele estava por último lá no Silvaspor. Até com um desempenho interessante. Apesar de ser um ponta, né, ele marca muitos gols. Em média de 10, 11 gols por temporada. Até que é um número interessante. Eu acho que poderia ser um nome bacana, né. Para o Cruzeiro, certamente, chegaria para ou ser titular. Teria, assim, espaço. Ou para ser um jogador ali, um 12º atleta. Que ele é hoje, por exemplo, no Internacional, né. Que se reforçou demais para o ataque. Não só em relação ao Pedro Henrique, mas, por exemplo. Não sei o que o Kudei vai fazer. Porque o Internacional hoje tem o Lucas Alário, o Borré e o Ender Valencia. Como que você joga com esses três centravantes? Até acho difícil poder jogar com dois centravantes físicos, né. Desse jeito. Quem dirá, então, os três, né. Que realmente ficou interessante de se ver. Mas, não acho que nenhum desses atletas sejam negociáveis pelo Inter, né. O Alário e o Borré acabou de chegar. E o Ender Valencia ainda é uma peça importante. Não acho que, por exemplo, seria uma negociação viável, não. Tem outro nome aqui também, que eu não deixei aqui um pouco mais de detalhes. Mas eu ficaria de olho, que é o Romulo, né. Que já jogou pelo Cruzeiro. Foi comprado por menos de 4 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Junto ao Atletique. E é um atleta que, no caso, já passou pelo Cruzeiro em 2019, na categoria de base. Ficou um tempo no Chile e jogou também no Juventude. E pelo Internacional chegou na temporada passada. Depois de um bom desempenho pelo Atletique no Campeonato Mineiro. E, assim, na minha opinião, também poderia ser uma moeda de troca, né. Um jogador que, obviamente, tem um valor de mercado considerável, mas com uma troca envolvendo, assim, o Wesley. É um atleta que é uma função que o Cruzeiro busca, que é um volante, né. Pode atuar pelo lado direito e pelo lado esquerdo. E é mais jovem. O Romulo está aí com 23 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. O que você tem a dizer sobre essas opções que eu trouxe aqui no decorrer desse vídeo. Se você é a favor, então, dessa venda, né, do Wesley. Ou uma troca entre jogadores que o Cruzeiro não tem achado muitas coisas até aqui no mercado. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like também. Se inscrever em nosso canal. Ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube. Próximo objetivo, né, é chegar aqui a 42 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu.